Na presença de autoridades e professores, os alunos da Escola Oficina de Líria Meurer voltaram às atividades. O programa contempla hoje crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Aqui, eles participam de várias atividades que contribuem na formação pessoal e profissional. O programa Jovem Aprendiz, ele atende crianças, jovens e adolescentes de 14 a 16 anos que são encaminhados ao mercado de trabalho. Primeiramente, eles frequentam a Escola Oficina e depois de eles terem essa preparação para o mercado de trabalho, eles são encaminhados para o emprego e frequentam o programa de Jovem Aprendiz na parte teórica da aprendizagem. O programa de Jovem Aprendiz, ele tem os módulos básicos e específicos que fazem parte da aprendizagem teórica. Lá na empresa, eles fazem a parte prática e aqui na Escola Oficina, eles têm a parte teórica, depois que eles já estão inseridos no emprego. Antes deles frequentarem o emprego, aí eles passam por todas as oficinas que a gente oferece aqui na Escola Oficina. Um dos diferenciais deste ano é o atendimento também no Centro da Juventude, localizado na Cidade Norte. A previsão inicial era atender 180 alunos. Hoje, o número de participantes já chega a 200. Então a gente vai fazer essa parceria, nós vamos fazer a divulgação também para a população saber que a gente também vai recrutar jovens desses outros serviços da nossa rede de assistência social. Bastou Karen começar a frequentar o programa Jovem Aprendiz para, em seguida, conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho. Realidade atípica diante de tantos que hoje buscam o emprego. Então, eu entrei na Escola Oficina com o intuito de entrar no mercado de trabalho logo, fazendo 10 meses e logo após um mês eu consegui a minha primeira entrevista e já consegui adentrar na empresa BRF. Eu acho que a Escola Oficina é um facilitador, ela abre muitas portas para o mercado de trabalho. Insere o jovem de uma forma mais qualificada também para dentro da empresa. Eu tenho alguns planos para estudo, mas eu gostaria muito de algum dia retornar à empresa. Nós precisamos que o empresariado, eles sejam sensíveis e contratem os jovens aprendizes. Claro, muitas empresas têm a obrigatoriedade de contratar e que eles podem procurar a gente. A Escola Oficina está de portas abertas para a gente oferecer tudo o que eles precisam na parte da aprendizagem. O encaminhamento, o contrato da aprendizagem, o acompanhamento que é feito durante esse processo da aprendizagem.